Passa por dentro de uma boleta Solta, acabou Agora passa por dentro Sem soltar as mãos Vai passando Não precisa andar, isso Não precisa se apertar Isso, isso Não solta a mão Ó Passa um de cada vez Passa É um de cada vez Passou Agora ó, presta atenção A última pessoa Pega o bambolê E volta o bambolê